Tchau, tchau, pum, vira, tá? Bom dia, bom dia Bom dia Uhul O sol já nasceu lá na fazendinha O sol já nasceu Olha o sol, olha o dia hoje E a gente tá aqui Dando nossa caminhadinha matinal Com o nosso filho de quatro patas Pra fazer as necessidades dele Deixa eu te contar Depois de quatro meses praticamente Ia completar agora Sem vir o Chico, né? Sem vir a menstruação Eis que estou nos meus dias Tu acredita que eu não tive nem TPM, nada assim? Mas agora eu estou no TPM E não é TPM, é TDM, agora eu tô no TDM Não tive antes, nem um sintoma Tenho certeza que é certo Tenho Não tive nenhum sintoma antes de menstruar Mas agora que eu estou nos meus dias Gente, tô Tô muito inchada Imagina só quatro meses sem, né? Tá descendo um boi Sério, parece que matei um boi assim E... Que horror Eu tô nervosa, sabe? Tô... Vamos, Nick Tô nervosa Tô com vontade de comer doce Mas estranho Mas estranho porque eu sempre tenho TPM E essa vez eu não tive TPM Tive só TDM Enfim, ninguém pediu, né? Ninguém quer saber esses negócios logo de manhã Mas contei aqui pra tranquilizar As titias que estavam esperando pelo Baby Infelizmente Pelo Baby Hashtag Recale Ei, o Chip Recale Não vai surgir Não vai surgir Então a gente tá aqui caminhando bem lentinho Assim, sem forçar Sem nada Já sou preguiçosa E agora que eu tô nos esses dias Tô pior ainda Mas eu acho que hoje é noite E se eu tiver um pouquinho melhor Porque eu tô com um pouco de dor nas costas De cólica Se eu tiver um pouquinho melhor Acho que a gente sai pra dar uma caminhadinha E pra finalizar nosso dia lá no parque Mas vamos ver o que é que vai acontecer Porque hoje o Henrique tá de folga na faculdade Rotina Nossa rotina de todos os dias Nossa correria de todos os dias Então é isso Vem com a gente pra mais um vídeo Aqui neste canal Sabe que agora começa o verão As pessoas saem de casa pra caminhar, né? A praça tá lotada A gente não pode se desesperar Tipo, não fez nada o ano inteiro E agora quer fazer alguma coisa agora, né? Quantos anos que eu fiz isso Em dois meses queria fazer O que é que eu não fazia? Junta o cocô Eu acho que isso é normal Junta o cocô Quantos anos? Vamos, Nick Ai, tá cachorro Quantos anos que eu esperava chegar Junho, julho Tentava Não dava Aí outubro Novembro Dezembro Eu queria perder 30 quilos em um mês Pra chegar no Réveillon E usar a roupinha branca Mas isso era assim Isso era sagrado Eu acho que eu sou Há anos e anos Afio isso A gente tem que ter um estilo de vida, né? E começar pra sempre Agora sim Em casa Impressionante O tanto que eu estou suando E, gente Nem começou o verão ainda Mas esse inverno Eu suei um monte no inverno Tô suando já, ó No verão Tu imagina agora Nos dias mais quentes do ano E tá prometendo um dia Uma semana bem quente aqui E eu Quando eu tava mais acima do peso Eu suava muito Mas eu não suava tanto Quanto eu tô suando agora Acredito eu Que deve ser o termogênico, né? O Litefit Que eu tomo Da Litefarma Dá uma aceleradinha E o tanto de chá também E também tem o Eu tenho o gengibre Dentro da água Que também acelera o metabolismo Acho que é uma junção Turbo aí Que faz a gente Suar horrores, né? Desinchar Mas Tô com dor no meu peito Tu acredita? Tô com dorzinha no meu peito No meu seio Que estranho Ficar um tempão Sem menstruar assim, né? E eu fui no médico Porque já pensei Que eu tava Ou grávida ou doente, né? E vocês me assustando Que era o tal do SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos E tava tudo certo Era só esperar mesmo Pra te ver o tanto de coisa Que o nosso organismo Quando tu toma anticoncepcional O tanto de coisa De hormônio Que coloca no nosso organismo, né? Tem quase um ano Já que eu parei De tomar meu anticoncepcional E eu continuo Tudo desregulada Sintomas terríveis Assim Cólica Dor Menstruação atrasada E quando vem Um mês Vem duas gotinhas Um mês Não vem Dois meses Não vem Três meses Vem um monte Tudo por causa do anticoncepcional Então tem que esperar Liberar o corpo disso Agora são O relógio tá funcionando hoje 15h para as 9h Então vou fazer lá O nosso café da manhã Nossa, eu tô morta de preguiça Vambora Tu faz Hoje tu faz O que? Café da manhã Não sei Ai, amor Não dá café da manhã na minha mão Eu posso tentar Não Mas vai faz Eu posso tentar Faz um café preto Um ovinho Faz um ovinho de chocolate Um ovinho de chocolate Faz um ovinho de chocolate Que eu tô com fome Chocolate Eu quero chocolate, amor Faz um Faz assim, ó Pega dois ovos Coloca uma colher de tapioca E uma colher de cacau E mexe, mexe, mexe E larga Daí fica uma panqueca doce Vamos fazer isso Achei bonito assim, ó Ai, hoje tem que esfregar o fogão E esfregar essa chaleira Meu Jesus E tirar meu esmalte Que tá saindo Achei bonito assim, ó Eu coloquei um negocinho de panela Aqui, ó E coloquei o temperinho Aqui do ladinho do fogão Tá chotri? Legal Tribala Vamos Eu vou te ensinar, tá? Ah, tem que ensinar Finge que eu solto a Ana Maria Braga Tá bom Tá, então vamos fazer pra nós dois, tá bom? Duas medidas pra duas pessoas Tá E pergunta, professor Se eu fizer duas medidas aqui Não vai transbordar E depois eu não Não, tem que botar a metade Mas eu queria que ficasse tipo um brownie Então coloca quatro ovos aqui dentro Uma colher bem cheia Não Não Eu não sei quebrar ovo, gente Não prendeu ainda Não Vou quebrar essa com uma mão Agora eu quero ver Eita, vou comer casca de ovo hoje Olha Vou comer casca de ovo hoje Não caiu casca de ovo Tá, dois ovos Vai, quebra mais dois Esse é o da mãe É o ovo de galinha caipira Por isso que ele fica assim, dessa cor Mas gente, olha como a gente pode mudar o nosso ovo Pra não enjoar Eu não enjoo de ovo, né? Muitas de vocês enjoo A gente pode fazer de diversas maneiras Esse aqui tem bastante Tem pouca gema E tem bastante clara Quanto mais clara tiver nessas panquecas Maior, mais grossinho Mais aspecto de pão fica Então uma colher bem cheia de De tapioca E aqui é Cacau 100% Coloca um pouquinho aí Só pra dar um gosto Deixa eu ver se eu mostro Esse aqui, ó Eu tenho uma coleção aqui em casa Porque é difícil de encontrar E é o mais barato que eu encontro É dessa marca aqui, ó Aí quando eu encontro Eu compro um monte Pode também colocar baunilha A gente não tem mais baunilha E pode colocar também Uma coisinha pra adoçar Se tu quiser, né? Tipo um Uma adoçante Que precisa de zero calorias Untei a frigideira Coloquei metade aqui Eu vou deixar ele mais Cruzinho, assim Então é Tchá, tchá, pum Vira, sabe? Tchá, tchá, pum Vira, sabe? E aí aqui Tem o resto Que é pra outra panqueca Já coloquei água Pra esquentar E já mostro Nosso café da manhã Nossa mesa Do café da manhã Já está montada Com esse Como que chama isso? Será? Não é? Suplá É Jogo americano, será? Não sei se é jogo americano Porque ele é todo furadinho Mas Arrumei a mesa assim Café preto Sem adoçar E a panqueca Ficou grossa Olha como que fica maravilhosa Olha como que fica Toda maravilhosa Bem fofinha E esse é nosso Café da manhã de hoje E depois de 1955 Cafés Porque sim A gente vai pegando café Vai tomando café Vai largando os copos Na pia Mas eu tomei mais ou menos Umas três xícaras de café Se eu viciado em café Tomei também Quase um litro de água Já Faltam tantinho assim Pra completar um litro E eu tomei uns três copos De água Com um limão Agora esse limão Que tá aqui dentro Tá Ruizinho Já saiu o gosto Então eu vou fazer Meu chá Pra tomar meia hora Antes do meu almoço Vou fazer o chá Só pra não Que é esse aqui Que eu tava usando No desafio Sabe Não é muito bom não Pra emagrecer Eu vi que não Não é pra emagrecer Pra desinchar né Eu vi que não deu muito resultado Mas eu vou usar né gente Porque a gente não pode Deixar as coisas ali Então eu vou Colocar água quente Aqui dentro Com o limão mesmo E vou tomar agora Vou Quero comprar também Vou comprar também Agora que eu olhei pro café Eu lembrei Pimenta caiena Que eu tava lendo Nos comentários de vocês aqui E vocês disseram Que é bom Pra colocar no café Vou ver se eu encontro Hoje à tarde Não limpei Não limpei O fogão ainda Mas vamos Ui Susto Música Almoço de hoje Olha que maravilha Tá o meu prato Olha Saladinha Olha o prato Sabe o que acontece É que quando eu faço Pros outros Esse que é teu Porque tu gosta Do ovo mais mole Quando eu faço Pros outros Eu faço com amor Eu cuido pra não queimar Pra não grudar O meu Daí eu faço De qualquer jeito Tu tem que ser muito grato Pela esposa Que tu tem Porque tu sempre A primeira coisa É melhor Gente olha isso aqui Não grudou e queimou Olha isso aqui Para Olha que bonito dele Olha que coisa mais linda O meu O meu dá até vontade Aí eu coloquei A safrão assim Que aí ficou essa Parece um Um ketchup né Olha que bonito Henrique gosta do ovo Quase canta Cocoricando É isso aí Ele gosta do ovo Muito mole E aí aqui eu fiz a salada Coloquei alho frito Coloquei também Ovinho de codorna Esse ovinho de codorna Foi a mãe que fez Quem colocou os temperinhos Tudo mais A gente trouxe da conserva Lá daqui Ui Lá de casa Aí tem alface Tem repolho Tem ovo de codorna Alho frito Vinagre Azeite de oliva Sal e alecrim E esse é o almoço de hoje Venha meu amor Venha meu amor E sabe que eu Antes eu dei Eu fui colocar o tênis Pra sair hoje Minha cunha Eu dei Eu fui colocar o tênis O meu dedo resbalou E eu E eu dei um Um chute sem querer No olhinho dele Tô acreditando nisso Agora tá com o olhinho assim Vermelho E quando eu chego perto Ele meio que faz Né Desculpa meu filho Tem que cuidar E é bem naquele olhinho Que machucou Lembra? No metade desse ano Ele teve que fazer Uma pequena intervenção No olhinho dele Bem naquele olhinho Tô acreditando nisso Eu te agradeço Mas vou te contar Olha a minha sorte Uma e quinze Uma e quinze Uma e quinze Então a gente vai comer Quatro ovinhos Ativamente a gente tá nessa O básico funciona Proteína salada Né Algum temperinho Diferente Coisinha simples Nosso dia Né A gente não precisa não Colocar um montoeiro De coisa ali E a gente tá nessa fase Do ovo A gente começou Nossa reeducação alimentar Dieta 2 Comendo mais carne A gente diminuiu Um pouco a carne A gente começou Com um bolachinho Né Isso aí Bolachinho integral Torradinha A gente diminuiu também Isso daí Porque não tá fazendo falta E a nossa conta Lá do mercado Também diminuiu bastante Eu tô com muito orgulho Dessas pessoas aqui De nós Nós dois A gente A gente modificou bastante O nosso Nosso cardápio O jeito que a gente Come E Cara Só benefício Só benefício Muito mais qualidade de vida Para nós dois É E economia também Né Sim Tipo A gente gosta do ovo Então a gente come bastante ovo Mas por exemplo Agora poderia ser um pedaço de carne Poderia ser um pedaço de frango Qualquer coisa assim Né Isso que é tri Tu moldar tua dieta De acordo com a tua realidade E com as coisas que você gosta de comer Sem comer nada forçado também Porque quando Eu queria começar a comer queijo E quando eu falei de queijo De manhã me deu um tal como é queijo Sabe o que eu vi uma vez Tipo que é um Tipo que aqueles cogumelos Sabe Sabe Que tu bota Que tu faz comida Tipo Como é que é um daqueles Um cogumelinho assim Que a gente procurou no mercado Um sachêzinho desse tamanho Assim Daquele cogumelo Tava Doze ou treze pila Um troço desse tamanho Assim Ah O pessoal dizendo Assim Ah que maravilhoso Cara Como é que eu vou pagar Treze pila para comer Uma refeição Com aquele Com aquele negocinho Não existe É Cada pessoa tem a sua realidade Não existe Qualquer coisa Variar as vezes é bom Né Mas Não pode ser por lá Também para variar É que daí vira mais uma desculpa Ai eu não tenho dinheiro para fazer dieta Para me reeducar É Mas Tava falando Tava falando Para o Henrique Deixa eu colocar Tô colocando Tô mexendo nesse tripé aqui Tá dele pra lá e pra cá Tava falando Para o Henrique Que daqui a pouquinho A gente vai viajar Se tudo der certo A gente não Eu Eu sozinha Sozinha não Mas assim O Henrique E aí eu falei Ah eu acho que eu não vou Conseguir fazer dieta Porque Eu ainda tô naquela coisa Assim de Ah Nunca mais Eu vou voltar aqui Então eu vou aproveitar Comendo tudo Que é que tem lá Não sei A gente até tenta Se controlar Se não der Também não dá Não dá pra fazer aquilo No fim do mundo Engordou Emagrece Volta Já vai ver Que mesmo tu comendo Tudo Tu vai comendo Uma quantidade bem menor Porque Tipo assim Não é uma viagem Que eu sempre faço Né Então assim ó Eu acho que tu tá tendo Tão mal falando Ah Tão mal falando Ah eu devo estar com uma Façezinha fazendo assim Porque como não é uma coisa Que a gente faz com frequência A gente tem aquele pensamento Assim Ah eu tô pagando Ah eu tô saindo de casa Ah eu tô fazendo isso Uma vez na vida Uma vez por ano E a gente vai lá E realmente a gente não consegue Se controlar E aí se for uma vez por ano Não tem problema nenhum Mas o problema é Que tu tem que ir Tentando se controlar Não consigo se controlar Não tem que se culpar Né Tem que voltar ao foco É Então assim ó Se eu for pra lá Daqui uns dias E voltar Rodando Rolando Não tem problema A gente se ajuda E a gente volta ao foco Juntas Porque a gente tá ainda Aprendendo né Eu vou ficar E eu vou ficar aqui Daí eu vou voltar Tu vai estar um palito Porque nem ovo Tu vai ficar aqui Sozinho Abandonado Jogado as traças Largado nessa vida bandida Eu e o Nick E eu resolvi Tirar as bocas do fogão Pra dar uma esfregadinha Básica Agora eu não sei Se eu me esforço Pra esfregar 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 Ou se é melhor Deixar de molho Então Não sei o que eu vou fazer Tô usando o Mr. Muscle Não tá resolvendo muito Porque Eu queria dar brilho nisso E não tá dando certo Mas eu vou fazer isso agora Tô esfregando A chaleira também E eu queria muito Arrumar a geladeira Organizar Porque tem muita bagunça aqui Um monte de coisa Que a gente Veio lá da manhã Eu queria até lavar a salada Então eu acho que por enquanto Eu vou fazer isso Segundo round 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 se fala Do dia Viemos aqui no No parque Dar uma caminhadinha Que já passou Hoje de manhã Eu não consegui dar direitinho Porque Tava com cólica Com dor nas costas Agora eu acho que A gente consegue caminhar Mais rapidinho E como o dia tá bom O tempinho tá bom Tão ouvindo o ventinho Tá gostoso Pra dar uma voltinha Fora de casa E o Henrique não tem aula Então a gente veio aqui Pra caminhar Depois a gente para no carro Pega a Eva E o chimarrão E vamos tomar o chimarrão Pra finalizar nosso dia aqui Tomamos uma térmica Inteira de chimarrão E tô com vontade De ir no banheiro Estamos longe de casa E além disso Tem um trânsito aqui Que não tem noção E agora? Vamos fazer xixi Dentro da cuia Bora, tá bom Tô fora da carreira Mas gente O tempo tá tão bonito aqui Vou virar a câmera Vou mostrar pra vocês O céu tá tão bonito Mas tem um trânsito E aí tu começa a ficar brava Porque não dá pra ser o Yabe Chega Olha só Hoje o dia foi lindo E olha A sinaleira aberta E ninguém anda Vamos meu povo Eu quero um banheiro Quero um banheiro Ultimamente tô assim ó Sem vontade de cozinhar E o Henrique também Então a gente na praticidade Acaba quase sempre comendo as mesmas coisas Mas vou te contar que eu amo Comer as mesmas coisas sempre Antigamente eu comia só pão e café Sério A minha rotina era sempre Todos os dias Pão e café Pão e café Pão e café Agora eu troquei O pão pelo ovo O Henrique tava lá na rua Levando o Nick fazer xixi e cocô E eu tô fazendo jantar Ó Tô refogando aqui Tem 200 gramas de cenoura E cebola Vou colocar temperinhos também E coloquei no azeite de oliva Aí eu bati 5 ovos E depois eu largo lá dentro E é isso Legumes e proteína Sempre legumes e proteína Baratex né Barata e gostoso Quanto mais tempero você colocar nos legumes e no ovo Mais gostoso fica Da série Gororobinha Fitness De hoje Coloquei um pouquinho de ketchup zero aqui dentro também Ó Agora eu vou comer A gente meio que pulou Tomamos só chimarrão né Vamos tomar café Vamos tomar café Vamos jantar aqui no sofá E a gente pulou o lanche da tarde Pulamos tudo Jantei E eu fiquei com fome Então eu peguei aqui uma laranja Tá com fome? Mora Tá? O cara ama também Aí Não descasquei Tem que vir descascar Fiz aqui agora Um chazinho Pra finalizar o dia Eu peguei um chá de maçã com canela E eu coloquei umas gotinhas de adocio mesmo Porque deu vontade de comer algo doce Como eu falei Tô naqueles meus dias E o vontade de doce prevalece por aqui Então adocei o meu chá E eu já tô assim ó Toda descabelada Ó Henrique não tem aula Mas 11 horas da noite E ele está andando aqui No computador Não me dá atenção nunca Ei Ou trabalha Ou estuda Ou Meu Deus do céu O homem que não para E me esquece E me esquece Mas ó Tô no meu chazinho aqui Já dormi no sofá Já voltei Já acordei E vamos finalizar o vídeo Amor Olha o cabelo Tá fácil Vira né Vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Um beijo E até amanhã Hoje não vou falar um beijo E um queijo Porque tem vontade de comer queijo E não tem queijo em casa Um beijo E até amanhã Tchau Tchau